Mãe Vazou de uma paixão Atravessou meus olhos Encheu a minha mão Caiu no chão em doces gotas de amor Ela morou na noite Nublou o céu de estrelas E derramou manhã Se o amor sabe de tudo fazer Pode ter um jeito de agasalar O canto do mar Com minha voz de cantor E trazendo meu amor Com o mar do mar E só um grande amor atingir Acontecendo o meu coração desfinge Seu coração desfinge Seu coração desfinge Seu coração desfinge O mar vazou de uma paixão Atravessou meus olhos Encheu a minha mão Caiu no chão em doces gotas de amor Evaporou na noite Mudou o céu de estrelas E derramou manhã Se o amor salde tudo fazer Pode ter um jeito de acasalar Canto no mar Com minha voz de dor E fazer do meu canto Pra tão fundo E só um grande amor atingir Pra conhecer o mundo O seu coração O seu coração desfinge 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 Ou seu coração desfinge Ou o seu coração desfinge Para mr. Ou seu coração desfinge Ao seu coração desfinge E assim O mar vazou de uma paixão Atravessou os meus olhos e guiou a minha mão Graças